Boa tarde, nós vamos então para o nosso terceiro encontro do nosso seminário, nosso terceiro encontro do terceiro seminário audiovisuais emergentes, né? Esse seminário que a gente tem realizado desde a experiência remota, que tem sido muito legal, a gente tem conseguido trazer gente de fora do corpo docente da UFOP, né? Para falar para a gente sobre assuntos que nós trataríamos de outra maneira, né? Sobre suas expertise, sobre suas pesquisas, sobre o que interessa. Então, tem sido muito legal essa experiência. E hoje a gente vai ter a presença da Ana Paula Goulart de Andrade, minha querida colega, tanto do Telejor, da Rede Telejor, quanto do NJA, lá na UFJF, né? A Ana, ela é jornalista, pesquisadora, professora no ensino superior, coordenadora de pós-graduação, desenvolveu estágio doutoral na Universidade da Beira Interior, em Corvilhã, em Portugal, é doutora e mestre em comunicação social pela PUC-Rio, especialista em telejornalismo, graduada em jornalismo pela UNESA, membro da diretoria da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo. Vou dar uma resumida, tá, Ana? Não, gente, eu nem sabia que eu era isso tudo. Pois é, membro do Telejor... Estou aqui, estou me sentindo. Membro do NJA, que é nosso parceiro aqui, né? Na realização desse seminário. Trabalhou como jornalista, né? Atuou durante 13 anos no mercado de jornalismo audiovisual, como editora de texto, produtora, chefe de reportagem, entre outros cargos. E desde 2009, pesquiso o uso de imagens de vigilância e de câmera amadora na construção da narrativa telejornalística e as transformações nas práticas contemporâneas jornalísticas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Ana? Seja bem-vinda. Muito obrigado por sua presença. Imagino, o agradecimento é todo meu. Uma honra estar aqui com vocês. Queria, obviamente, começando a agradecer esse convite. Eu adoro conversar com graduandos, com pós-graduandos, com pessoas de mercado, como a gente costuma falar, com outros jornalistas, com outras áreas. Eu acho que a gente tem a necessidade disso, né? O jornalístico nunca precisou tanto, né? Dessas atuações em outros campos. Então, eu acho que sempre é muito rico. Eu sempre aprendo muito com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu aguento um parceiraço aí. NJA, Rede, enfim. E essa iniciativa é muito legal, né? Eu não pude acompanhar as outras. Peço perdão. Eu ainda não fiz o dever de casa. Devei o Jonathan ainda, né? Eu acho que foi o último, né? Foi do Jonathan. Porque não está dando tempo, né, gente? Está bem corrido, assim. Eu brinco dizendo para as minhas turmas que 2022 está sendo um rascunho de como é que a gente vai enfrentar 2023. Valela, estou me sabotando. Mas estou tentando. E eu acho que é um pouco isso também, né? Que a gente vem falar aqui. Então, muito obrigada pelo convite, né? Estou falando aqui pela UFRJ, onde eu dou aula também ainda este... Também já de novamente neste ano. E é na Escola de Comunicação da UFRJ, na graduação. Estou falando aqui pela faixa, onde eu sou professora na graduação. E tenho, como o Evandro já falou, ficar falando da gente é muito ruim, né, gente? Só para vocês entenderem como é que vocês podem dialogar comigo, tá? Tenho um curso de pós-graduação. Na verdade, é um MBA em Hard News e outro em Branded Contest. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Que fronteiras são essas, né? Que a gente consegue identificar. Falo aqui também pela Unilassale, que é uma instituição nova que eu estou dando aula. Essa é uma experiência bem interessante. e pela PUC, por conta da pesquisa e pelo grupo, é Pelejor. E na PUC eu tenho o grupo Tejor, que é de teoria de jornalismo. Sou vice-líder desse grupo. E é muito interessante já pensar no meu lugar de fala aqui, uma pessoa que vem de mercado. Eu não gosto muito dessa diferenciação, não, né? Vem de mercado, porque o que não é... Essa ideia do mercado técnica e teoria e prática separada, não. Pelo contrário, eu estimulo muito que a gente já loga. Eu acho que a gente tem necessidade de reconhecer o que é este mercado. Então, o meu lugar de fala vem desse 13. 13 é um bom número, né? 13 anos dividindo aí o ofício entre sala de aula e também. Redações aqui no Rio. E desde 2006, eu sempre fui uma pessoa, graças a Deus, muito chata na redação, né? Não digo temida, não, mas era uma pessoa encrenqueira, né? Dentro da redação, assim, era uma pessoa que não era comum. A gente ter uma pessoa para mandar refazer o off, para perguntar onde vai ser imagem, para falar por que isso vai ser notícia, para questionar a chefe. Isso não é fácil, não, viu, gente? Isso precisa de fôlego, de ânimo e de gostar muito do jornalismo. Eu queria iniciar o nosso papo com isso. Nós, jornalistas, nunca precisamos de bons jornalistas bem formados, bem informados e pessoas com fôlego que queiram se questionar e entender para onde que a gente está levando o jornalismo, né? O que é o jornalismo contemporâneo? Como é que a gente pode discutir, melhorar essa nossa atividade cada vez mais desafiadora e mais necessária? O que dispensa comentários? Então, desde 2006, o uso de imagens amadoras na narrativa televisiva me incomodava muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito vinculada à apuração dos fatos. Para mim, eu acho que eu ainda tinha uma visão muito romântica, sempre alimentei isso, né? Vamos apurar, vamos gastar até o fim, até o ar, né? Como é que essa notícia vai, como é que essa imagem, quem é essa imagem? Então, isso sempre foi a lógica da objetividade. Hoje, a gente poderia falar que a nova objetividade é a transparência, né? Então, a lógica da transparência sempre me incomodou por não ser muitas vezes cumpridas nessa rotina produtiva, né? Sou muito vinculada às rotinas produtivas, não interessa muito a gente pensar como é que a gente produz, como é que é o processo de news make, daí eu já estou começando a falar um pouquinho das teorias, de produção de notícias, porque vamos combinar, gente. Decidir o que é notícia, já fazendo menção ao querido Viseu, não é uma tarefa fácil. Decidir hoje o que foi notícia no Jornal da Manhã não é uma tarefa simples, mas nós somos embalados, literalmente, dentro das rotinas produtivas, aí eu estou falando de uma lógica comercial, obviamente, a definir o que é notícia e o que eu, sociedade, consumo como notícia vai marcar a minha opinião pública e vai fazer eu fazer coisas e deixar de fazer outras, né? Eu queria combinar, Ivandro, podem me interromper a qualquer momento, tá, gente? O bate-papo acho que fica animado, assim, né? Se vocês quiserem, podem me interromper, que é bom. Maravilha, pessoal. Tá dado o recado aí, então. É de verdade, tá, gente? Não precisa ficar com vergonha, não. Precisa levantar a mão. Então, a ideia é um pouco essa, né? É como é que a gente produz essa notícia e como é que, a partir dessa produção de notícia, nós também interferimos na nossa realidade. Parece utópico, minha gente, a gente falar assim, ah, Ana, você está falando como assim produzir o que é notícia? Mas vamos lá. Quando você vai fazer um povo fala, ok? O povo fala? Para todo mundo? Ok, gente? Alguém não sabe o que é o povo fala? Acho que a gente pode falar. A gente, essa é uma disciplina, a maior parte dos estudantes que estão aqui são de, é, de disciplina, aliás, essa é uma disciplina optativa, então a gente não tem um período certo. Pode ser estudante que ainda não passou por isso. Então, o povo fala é literalmente quando você vai à rua gravar com o povo, o povo vai falar e você está com o microfone normalmente como uma enquete e você pega um pequeno trecho, um pequeno depoimento, muito rápido, darei para acreditar, na verdade, de uma determinada pessoa. É uma sonora curta e várias pessoas ao mesmo, na sequência. se eu for falar de uma matéria sobre beleza, normalmente, a minha equipe, o meu cinegrafista, a minha repórter, elas vão em pessoas bonitas pelo ponto de vista dela, pela construção de mundo que ela entende o que é bonito. Então, minha gente, significa dizer que é segregador, dificilmente uma pessoa negra, uma pessoa cheinha ou uma pessoa gorda vai entrar. Significa dizer que eu vou nas pessoas loiras, de olhos azuis, que eu vou nas pessoas que têm aquele padrão de beleza que o mundo diz para mim o que é bonito. E aí, eu estou segregando. E aí, a pluralidade, diversidade, inclusão, processo democrático, vai tudo por água abaixo. Então, perceba, decidir o que é notícia não é uma tarefa fácil. Quando vocês estiverem em si caso, vocês queiram, né, estar numa redação, isso tem que estar no radar de vocês. Pensar que mais do mesmo, a gente vai ver aqui, né, o que são critérios de noticiabilidade, como é que a gente define. A gente não para para pensar nisso quando a gente tem uma reunião de pauta. Bom, hoje eu vou fazer uma matéria, meu critério de noticiabilidade é a proximidade. Não, mas isso é, como alguns autores vão falar, isso é adquirido, isso é absorvido, isso é ensinado na própria rotina produtiva, na cultura profissional, por osmose, por imitação. Então, a gente é, nós, jornalistas de redação, somos uma comunidade interpretativa, Zé Lizer fala isso, e que vamos fazer coisas, e fazer coisas determinantes e que vão influenciar a vida minha, sua e de todo mundo. Enfim, é por aí. Está claro, gente, alguma pergunta nessa introdução? Não? Bernardo, alguma pergunta? Por enquanto, não. Só falei com você porque você deu boa tarde, tá? Eu sabia que você estava disponível aí. Vocês estão vendo minha tela, gente? Sim. Tá. Obrigada, Emanuele. Bom. Querido, perdi a conexão, estou voltando, acabei de ver. Pronto, é. Voltei. Desculpa, gente, caiu por algum motivo aqui. Vamos lá. Então, eu falo. É a conexão e eu queria saber se era eu se tinha perdido. Acho que nós dois perdemos ao mesmo tempo. Jura? Isso que é conexão. Oi, Lara, tudo bom? Oi, gente. Beijo, querido. Um beijo. Isso que é conexão, o resto é brincadeira, caiu ao mesmo tempo. A gente está falando de telejornal aqui, meu gente. Então, eu estou falando desse lugar, da teoria, da prática, da modelagem de notícia, do que é notícia, como é que se produz notícia, do ponto de vista das emissoras comerciais. E também estou falando do lugar da pesquisa, da inquietação, como é que a gente pode dialogar. Sair de uma inquietação, uma rotina produtiva e desaguar essas inquietações na pesquisa, que foi o que eu fiz, foi o caminho que eu trilhei. Em 2009, eu comecei a pensar nisso, nesse incômodo, como é que a internet estava interferindo sobremaneira no jornalismo, como é que a gente ia parar o tempo com a mão, como é que a gente ia fazer com essas novas formas, com esses novos fluxos comunicacionais, como é que o jornalismo estava interpretando essas novas possibilidades. E aí me veio, por um viver, redação, essas imagens de videovigilância e amadoras. Mas era uma coisa que me incomodava tanto que eu precisei buscar, desaguar isso na pesquisa. E daí foi a inspiração para mim, para o meu mestrado e também para o livro que eu vos apresento, Telejornalismo Apócrifo, a Construção da Notícia, com imagens amadoras e de videovigilância. E de vigilância, na verdade, que é esse livrinho aqui, que também está aí na tela para vocês. Um oferecimento, brincadeira, gente, sem mexão, tá? Isso aqui era só para vocês entenderem como é que está disponível isso aí para vocês. E aí, o que eu queria saber, na verdade, como é que eu fui buscar? Qual era a minha grande questão quando eu estava lá em 2009 pesquisando isso? O que está em jogo entre essa relação de poder saber a verdade e discurso no jornalismo audiovisual? Obviamente, esses quatro conceitos são conceitos fucotianos. Foucault não fala de jornalismo, ele não vai se preocupar com o jornalismo, ele não se debruça no jornalismo. Mas por uma influência do meu orientador de mestrado, que consequentemente foi também de doutorado, a gente aloga muito com o Foucault. E aí ele pega o empréstimo de Foucault e aplica nas redações para pensar nesses critérios de noticiabilidade e nesses valores de notícia como um campo de poder. A redação como um campo de poder. Daí eu peguei essa linha e fui desfiando. Estou falando de uma televisão comercial como um campo de poder. Poder saber, verdade, discurso. Então, assim, tem muito... Eu vou trazer um pouquinho para vocês, mas tem muito conteúdo para a gente discutir. E aí, Foucault vai falar também para a gente que existem micropolíticas. E eu queria saber que micropolíticas eram essas que apareciam para mim dentro das redações. e eu fui investigar três direções, a Record, a Globo, o SBT, escolhi três emissoras de televisão aberta, que na época a Record tinha... Eu vou chegar já já na porcentagem, a Record tinha um número muito grande dessas... da utilização desse material, dessa estrutura de... representada por uma colaboração, mas na verdade era muito mais utilizando essa colaboração externa para uma ocupação de uma grade. Era isso. Essa é a minha inquietação maior. E aí, como eu falei para vocês, eu tenho esse diálogo com as teorias do jornalismo e com o telejornalismo foi daí que eu trouxe Foucault para as rotinas produtivas. Essa é só uma ilustração, na verdade, de Foucault, para quem ainda conhece esta criatura. E essa aqui é uma redação, é a redação, na verdade, da RTP, lá em Portugal. É uma redação bem... É uma foto que diz muito, Semioticamente falando, ela fala muito sobre controle aqui, eu acho que está implícito. E aí, a gente traz, né, uma perspectiva, isso lá no capítulo 1 desse livrinho, essa ideia de uma fronteira, uma... encruzilhada entre esse jornalismo que vai disputar e aí a gente, novamente, vai pensar numa perspectiva utópica, não, não pense que é possível, mas um jornalismo que está desvilando questões e que está trazendo à tona uma disputa, também, para usar um termo fulgotiano, uma disputa à esfera pública dos acontecimentos, então, como é que um acontecimento vai ganhar status de notoriedade e virar notícia, e se existe uma disputa, seja numa redação comercial, seja num coletivo, isso vai virar disputa, isso é uma disputa, como é que esse acontecimento ganha status de notícia, e como é que ele é disponibilizado, distribuído, e como é que ele é consumido, isso é uma trajetória natural. E como que também esse mesmo jornalismo, que eu acho que é o ponto de tensão mais, é forte, é também o negócio, e como negócio, como empresa jornalística, visa lucro. Talvez a gente esteja na maior encruzilhada do jornalismo que está aí. Como pensar o que é a notícia a partir de um bem público negociado em empresas privadas? Acho que essa é a questão. Daí eu fui pensar nesse jornalismo negócio a partir da atuação da comunidade jornalística pensando na instituição de empresa lucro. Eu analisei 328 produtos televisivos, e aí 328 produtos televisivos dos três telejornais, entendendo que produto televisivo é tudo aquilo que é exibido num telejornal. Quando a gente desmonta um telejornal, como é que a gente sabe que é uma nota coberta, se isso não fizer muito sentido para vocês, depois eu volto, como é que isso é uma nota pelada, como é que isto é um locutor ao vivo, como que isso é uma reportagem, tem passagem, não tem passagem, é um vídeo especial, como é que esses produtos jornalísticos são exibidos. Então, eu analisei isso, e analisei do modo antigo, viu, Evandre Lara? Eu fui para a frente da televisão, lindo, anotando, me orgulho disso, porque eu fiz isso em 2009, eu comecei ali, em 2012, eu já estava buscando os dados, e isso foi na televisão antiga, então é curioso para mim hoje ir para uma plataforma e recuperar isso tudo depois. Tinha uma atenção bacana de fazer isso. Eu fiz análise de conteúdo, porque, na verdade, eu tenho um questionamento com análise de conteúdo, que é o método, é a metodologia, porque como analisar o conteúdo sem a aplicação de variáveis, e que variáveis são essas, mas eu defendi análise de conteúdo por ela admitir a conjugação com outras formas de metodologia, outros métodos, que além da análise de conteúdo, eu também fui a campo entrevistar, e aí, jornalista gosta, né, desse negócio de entrevistar, então, eu fui entrevistar oito jornalistas dessas três emissoras, e foi bem interessante, porque a gente buscou percepções de que nem eles sabiam como eles estavam lidando com aquele início da intervenção da internet no jornalismo para telas ou em telas para lembrar a carne daí, né, e aí, do ponto de vista das teorias, né, que, obviamente, vão determinar ali, decidir o que é notícia, como é que essas teorias tensionam esse campo de poder que o Foucault traz para a gente, eu trabalhei muito com a teoria organizacional do ponto de vista instituição, dinheiro, e ética, jornalística, e como é que fica esse campo de tensão. A teoria construcionista, do ponto de vista como eu construo, a partir do próprio título, né, a construção da notícia em imagens amadoras e de vigilância, então, como é que eu construo essa notícia, qual é a narrativa, o que que começa, como é que determina, que imagens, como que eu vou apresentar essas imagens, se eu tenho autorização, não tenho autorização, eu peguei a imagem toda, não peguei, quem me cedeu, enfim, tem N variáveis, bem amplas, assim, bem complexos. A teoria da ação pessoal, então, como é que uma pessoa, de certa forma, jornalista ali, ou também, decidir notícia, como é que você passa por um processo também de tomada de decisão, de admitir essas novas, esses novos agentes, ou esses novos formatos, digamos assim, também na narrativa. E, obviamente, a teoria do news make, né, que vai trabalhar, como eu falei anteriormente, com os valores notícias, os critérios de noticiabilidade, e aí tem N, autores que vão trabalhar com aqueles, vários critérios de noticiabilidade, Gislene, Wolf, Lili, a Sexta, tem muita gente que trabalha com isso. Então, eu fiquei respaldada nesses critérios de noticiabilidade, tentando entender que novas exigências a gente precisava, talvez, para largar, para ampliar esses critérios, que critérios é esse, aí trago a Fabiana Moraes aqui, para a gente pensar em novos valores notícias, em novos critérios de noticiabilidade, em jornalismo de subjetividade, que vai atender também a uma objetividade técnica, mas será que a gente não precisa colocar na nossa marca aqui também? Isso já é uma provocação. E também em novos regimes de crença nas instituições, porque existia já lá em 2009, 2012, quando eu começo, em 2014, o fim dessa pesquisa, já existia uma descrença no jornalismo, muito traduzido em crises plurais, né? Então, era como se o jornalismo tivesse, toda aquela ideia de comunicação de massa em televisão, ela tivesse, fluida de fato, tá, mas tivesse se transbordado, tivesse se transbordado para as telas, se eu não precisasse mais dessa mediação do jornalismo, então tudo era meio jornalista, eu não precisava pedir autorização, eu posso usar tudo, é território sem ler, internet, e era essa coisa ainda nebulosa, né? Era esse momento. A investigação, portanto, ficou no recorte de uso de imagens amadoras e de vigilância como composição de um discurso jornalístico, né? E a gente junta aquilo que eu falei no início, da apuração, e como é que eu defendo essa apuração por um ponto de vista imagético, numa produção de sentido, numa produção de verdade, que é outro conceito caro para o jornalismo, e aí, tem um detalhe, que era para além de um jornalismo colaborativo, porque o que se percebeu é que a colaboração era apenas um pretexto, a colaboração ainda muito tímida, hoje a gente tem novas formas de organização, Hoje a gente tem mande, a gente já sistematizou melhor isso, mas antes a gente tinha garimpos, os produtores, por exemplo, que estão lá nas rotinas produtivas, tinham garimpos, peguem alguma coisa que está, hoje a gente tem hashtag, por exemplo, mas antes a gente tinha um vídeo, a gente não sabia muito bem como transitar, e a gente tem exemplos no livro, eu lembro que eu dei um exemplo da Louca da Olímpia, que foi um vídeo que era, na verdade, uma campanha publicitária, e aí deram como notícia, e isso é muito grave, gente, isso é muito grave, a gente legitimar, porque é a própria mídia, e aí a mídia hegemônica, produzindo fake news, se a gente para para pensar, esse é um pouco o segmento de como o saber narrar, o saber de acontecimento, o saber de procedimento, que o Baranek vai falar para a gente, é um pouco isso, é um pouco a receita para fake news, e aí se a gente está falando de crenças, de credibilidade, de produção de verdade, acho que tem ingredientes interessantes para a gente pensar também, e portanto, a gente estava falando também, aproveitando Foucault, de produção discursiva, e aí como é que Foucault contribuiu comigo, eu recortei muito por Foucault, aproveitando, esse enlace dele como um campo de poder, pensar na ideia da verdade como testemunho, como reconstituição, como algo em construção, então eu tinha, a ideia da verdade como testemunho é, eu tenho vídeo, eu gravei, mas a gente tinha poucas pessoas que gravaram ou que cederam dando testemunho e contribuindo, portanto, literalmente dando a cara tapa, olha, esta imagem foi feita por mim, ou, não, a gente tinha a imagem, muitas vezes picotadas, construindo socialmente uma realidade, não muito apurada, mas que produzia um discurso, que produzia influência, que produzia, portanto, opinião pública e fazia pessoas fazerem coisas e não fazerem outras, e isso perdura até hoje, né, com novas camadas, digamos assim. Compreender que o discurso é, portanto, essa prática social, então, toda a manifestação discursiva, ela vem de uma prática social, desculpa, e de uma prática social viciada, né, porque se a gente para para pensar, é fácil fazer uma matéria, a gente pega uma imagem de vigilância, que a gente colocou num condomínio que foi assaltado, a gente pega um especialista em segurança, a gente pega uma vítima falando de costas, pronto, feito. Então, é meio que uma receita de bolo, aí pensa do ponto de vista comercial, vamos voltar lá para trás para aquela encruzilhada que eu falei de jornalismo negócio, isso é um prato cheio, eu diminuo a equipe, eu faço uma ideia, que é um conceito que eu gosto de trabalhar muito, que é o jornalismo sentado, então diminuo a sola de sapato, gasto menos sola de sapato para os jornalistas, não tem jornalista como mediador do mundo, tal como ontem a gente teve também, né, uma ausência ali de jornalismo na mediação, no debate, então, eu acho que o jornalismo perde, ganha de um lado, mas o jornalismo de certa forma perde, e aí não perde só credibilidade, perde um lugar de atuação, perde novas possibilidades com todas as possibilidades que a internet oferece, mas perde a credibilidade da lógica jornalística, do lugar da verdade jornalística, da prática jornalística, então a gente tem, tudo se torna um pouco verdade, eu acho que é um pouco por aí, e aí essa prática se dá nos sujeitos históricos, nas instituições, constituída por um controle social, então eu venho com essa perspectiva que há sim um controle social, não só do ponto de vista organizacional, porque você dociliza de certa forma jornalistas numa redação, então você tem corpos dóceis para usar Foucault também, dentro de uma redação trabalhando um determinado controle, você tem imagens de vigilância, você tem imagens amadoras, então você já sabe que aquilo ali vai meio que ditar as regras do que você vem, vai trazer a seguir, então você controla também socialmente, não só pelos fatores que Breed vai falar para a gente na teoria organizacional, que você tem a notícia como valor, que você tem aspiração por um chefe, ou que você tem falta de posicionamento sindical, dentro de uma redação, mas também por uma lógica de rotina produtiva, porque minha gente, quando a gente está na redação, dificilmente eu estou registrando o PT, deu o meu horário, eu vou chegar para o Evandro e falar assim, Evandro, me rende aí, porque o Evandro não sabe de nada que eu comecei a fazer, ele não sabe com o que eu falei, quantas imagens eu peguei, quantas imagens, então é um processo, então a lógica é que você acabe aquilo ali, não passa do seu horário, então você vai se adequar ao seu horário, então a gente vai trabalhar com isso aqui, deadline o tempo todo, tempo e espaço, foram fundamentais para eu pensar nessa pesquisa, então eu vou adequar o meu horário, aquilo que eu posso, óbvio que se eu receber a imagem é muito melhor do que eu levar a pessoa, é lógico que tem uma perspectiva democrática, deveria ter, como o anúncio da internet, uma perspectiva democrática de chegar onde eu não consigo levar o meu cinegrafista, mas não é essa perspectiva colaborativa que foi vista, o que foi visto foi uma superexploração de uma pseudo-colaboração de co-produção, de co-criação, reduzindo campo, reduzindo atuação, reduzindo reflexão, que eu acho, e apuração, que eu acho que é o mais grave, né, do ponto de vista da nossa profissão. E aí traz, né, a ideia de lutas pervasivas e diárias nas gerações, então sim, as gerações representam o campo de poder, campo de poder, desde quando você sugere uma pauta, você implaca uma pauta, você ilustra uma matéria, você sugere um personagem, você sugere um povo fala, você sugere um especialista, você sugere um formato, que eu acho que é isso que a gente está precisando fazer, novas possibilidades de outros, e aí para trazer uma coisa que vocês bem sabem, outros jornalismos, no plural. Esses conjuntos de anunciados vinculados ao critério de noticibilidade, então, que tipo de anunciados são esses, como eu já trouxe, adiantei aqui a Fabiana, né, a gente traz, o que são os critérios de noticibilidade? A gente está pegado desses critérios de noticibilidade? Existe uma mesmíssima, mais do mesmo, eu lembro que eu dei em 2018, 18, 19, um curso lá na Globo, pela IC, e aí era um curso meio que um gerenciamento de crise, porque os jornalistas em si não estavam entendendo o que eles estavam fazendo, achei super curioso, e aí eu fui ouvi-los, né, para tentar pegar pistas, para saber qual a metodologia que eu ia aplicar, para poder falar das teorias do jornalismo e tal, e aí eles falavam exatamente isso para mim, quando a gente pega jornalistas da maior emissora de TV, fala para você, eu estou fazendo mais do mesmo, eu não aguento, eu lembro desses exemplos, eu não aguento mais, Ana, fazer matéria sobre enterro, a vítima, dor e revolta, se aloquei, vem a vítima, se aloquei, justiça, justiça, e é isso, e você vê e você reconhece, ou seja, o valor do jornalismo, a crença no jornalismo, a credibilidade, a crença atribuída, a credibilidade no jornalismo está em ruínas, então a gente tem um problema de empresa, um problema de imprensa, que está aí, verdade, discurso, poder e saber, me parece, então o discurso nesse exercício local de exercício de poder, o discurso para vincular a EFU, tem esse exercício de poder, e as condições de funcionamento do discurso são sujeito qualificado, que aí traz essa ideia da verdade do poder, o que é esse sujeito qualificado? O sujeito qualificado é aquele que se enquadra no jornalismo, é uma pessoa que não é muito resistente, é um sujeito qualificado, ele é um jornalista, formado em jornalismo, tem o saber narrar, tem o saber fazer, tem o saber do acontecimento, do procedimento, tecnicamente ele funciona e apresenta muito pouca resistência, então não é chato, ele não manda refazer, porque ele sabe que o tempo que ele tem para aquela matéria, por exemplo, é um tempo que ele tem de 10 minutos para fechar o OVT enquanto o jornal está no ar. Então, essas pequenas atitudes tomadas de decisões que interferem sobremaneira no que é notícia junto com essas imagens que eu chamo de telejornalismo apócrifo, lembrando que apócrifo é aquilo que não é canônico, e aí eu trago essa perspectiva não por uma questão de autoria, mas por uma questão do externo, do agente exterior. aí sim, o sujeito contemporâneo que eu estava trazendo bem a perspectiva da internet, das influências que a internet trouxe, esse sujeito contemporâneo é o resultado dessa relação com o poder, as relações com o poder são mutáveis, então, assim, isso é o que a gente chama de telejornalismo de brechas, o Viseu e o Laerte e a Fabiana, a gente fez um texto sobre isso, são nessas relações que a gente consegue descatar, então, são mutáveis, então, nem tudo está perdido também, se a gente para para pensar nisso. A noticiabilidade, então, o processo de modelagem de um acontecimento para virar notícia, ele vai depender desses campos de poder, dessa força, ou seja, na hora que você vende pauta, você está atuando nesse campo de poder saber e isso influencia a produção de conhecimento à opinião pública a partir das crenças do próprio sujeito. Está claro, gente, estou falando demais, vou até beber uma água igualzinha a que a gente fez. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Ah, que bom, Tiago, obrigada. E aí, acabou este slide. Vou parar aqui a apresentação, não sei se você quer dar uma, quer falar um pouquinho sobre isso, eu continuo do doutorado ou eu... Ana, pode continuar, eu só vou fazer, para te dar um descanso aí da garganta. Não, não tem problema. Só quero falar um pouquinho sobre a importância do seu trabalho, desse conceito do telejornalismo apócrifo, que é um conceito que eu passei a usar depois que o conheci, numa apresentação sua, e depois fui ler o seu trabalho. E ele é muito interessante, que a gente já havia falado sobre isso, né, Ana? Como o Lara e eu também pesquisávamos coisas muito parecidas ao mesmo tempo, né? A gente estava olhando as manifestações, como que a partir das manifestações de junho de 2013, os telefones celulares passaram a ser usados para produzir vídeo como prova, né? Como prova de violação de direitos. E como esses vídeos passaram a figurar ganharam um espaço muito grande nas edições dos telejornais, né? Justamente, a gente estava falando aí desse telejornalismo apócrifo, né? Que vocês chamam. Mas, de lá para cá, as coisas mudaram também bastante, né? A gente já tem hoje uma expertise na produção de vídeo como prova, já não é mais na gambiarra do dia a dia, né? Nós já temos profissionais de comunicação, ativistas, jornalistas, orientando a produção desses vídeos. Então, a gente já tem uma qualidade, inclusive a gente, na UFOP, né? Eu participo de um projeto na UFOP de qualificação da produção de vídeo como prova em territórios atingidos pela mineração. Olha que lindeza isso! É, exatamente. E isso está desdobrando no que a gente está chamando agora na nossa pesquisa, Lara e eu, de narrativas autônomas, né? Que são narrativas que passam por fora do... Passam por fora do agendamento midiático, embora agende a mídia também hoje. Então, a gente está falando de um ecossistema que ficou mais complexo com o tempo, né? E a ponto de, muitas vezes, a gente perceber, isso é só uma percepção inicial de pesquisa, não tem dado empírico nenhum ainda, né? A gente percebeu em alguns momentos que o vídeo como prova tem produzido, tem informado, né? E tem levado informação, né? Cumprindo, ocupando uma lacuna em alguns momentos, né? Justamente desse jornalismo que produz mais do mesmo. Muito bom! Muito bom! Já quero ver esse material. E você está falando aí, eu estou lembrando dos coletivos, né? Que a gente... Que, assim, o que acontece aqui no Rio? A gente tem muito coletivo, né? A voz da comunidade, a gente tem fortes, né? Que, desde 2000... E aí o trabalho de vocês ressaltam, né? Desde 2013, quando a Mídia Ninja começou a cobrir fortemente ali as manifestações e o Jornal Nacional teve que exibir, se eu não me engano, gente, vou falar aqui quatro minutos e cinquenta e sete, eu acho, do material do Mídia Ninja, que a Mídia Ninja teve uma visibilidade muito grande porque ela... Olha que importante! Ela exigiu o crédito. O que ela estava falando? Ei, eu estou aqui embaixo, vocês não estão podendo cobrir, vocês não podem estar com canopla, eu estou fazendo o vídeo como prova, e era isso, né? Eu estou colocando aqui no Jornal Nacional, o mínimo que vocês podem fazer é colocar o crédito. E daí as pessoas... Acho que foi o momento mais importante que o Jornal Nacional pautou a Mídia Ninja. E aí a Mídia Ninja ganha, portanto, essa visibilidade. É isso, ontem eu assistindo ao debate, me chamou muito a atenção o entusiasmo da Band com esse novo modelo, esse é outro papo, com esse novo modelo de debate, a live jornalística. Ou seja, o modelo de negócio, aí vocês trazem para mim essas narrativas autônomos, que de certa forma alimentam ainda essa mídia hegemônica, mas aí faz parte do jogo, é jogar o jogo e de certa forma criar essa identidade. Não sei como é que vocês estão pensando, quero ouvir depois. Mas é isso, né? O Jonathan também trabalhava com isso, a Fabi Siqueira, o Biseu, né? Na época, foram pessoas que me inspiraram bastante também nessa caminhada. Que bom, Ana, nossas pesquisas andando paralelas e se cruzando em muitos momentos, né? Que é isso, né? Uma pesquisa, gente, e aí isso fica de lição, assim, uma pesquisa serve para inspirar a outra, né? De nada adianta uma pesquisa solitária, uma que traz um dado aqui, porque as pesquisas são frames, né? A gente para para pensar de um momento ali. Então, a gente tem essa pesquisa e a gente junta com a outra e vai juntando e a gente vai acumulando saberes. Bonito isso, né? Acumulando saberes, mas é assim. A gente leva o tempo para acumular saberes, mas a gente vai tentando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Nada? Está todo mundo com vergonha? Estão tímidos. Entendo. Claramente. Bora lá, então. Vou continuar aqui falando da felicidade que foi eu ter a oportunidade de continuar a minha pesquisa, porque veja, gente, sai da redação, vou fazer o mestrado em trancos e barrancos. para quem faz mestrado dando aula, trabalhando com filho pequeno e fazer pesquisa com isso tudo é uma loucura maravilhosa, porque eu sinto falta dos meus filhos pequenos, porque era o meu melhor deadline, tá? Porque eu tinha que fazer, tinha jeito, tinha que fazer. Hoje eu ainda dou a muscar, e tal. Filho pequeno, tinha que fazer. Então, sinto saudade. Mas eu consegui, graças a Deus, cumprir aí, falei para vocês, eu dou aula desde 2006, então eu consegui cumprir uma etapa também, continuando a pesquisa, dando continuidade à minha pesquisa, e aí sim eu fui lá para fora. Tentar entender, depois que eu passeei por aqui pelo Brasil, eu fui fazer o sanduíche lá em Portugal, na verdade, o professor João Canavides, que foi o meu co-orientador, meu supervisor, e que possibilitou esse acesso às emissoras de Portugal. O que eu fiz lá? Eu queria entender como é que era a perspectiva, sobretudo, da crença jornalística, porque é muito diferente da nossa realidade aqui, embora a gente tenha muita coisa comum com Portugal, além da língua, da história, a percepção jornalística deles é bem diferente da nossa. foi uma experiência muito boa. E aí eu trago, entre crianças e ecrãs, para trabalhar com telas, a ideia de telas, dos ecrãs, comunidade transterritorial, inspirada na comunidade interpretativa, e aí eu trago transterritorial, uma provocação também, telejornais e webtelas de Portugal, entendendo essas novas plataformas que abrigam também produtos audiovisuais, jornalismo em telas e para telas, para usar carne e os diversos jornalismos que vocês trazem também. Essas foram as emissoras que eu passeei lá, emissoras de língua portuguesa, então eu fui na CIC, TVI, RTP, CMTV, Banda TV, que é mais voltada para o entretenimento, e aí a Record e a Globo, porque me interessava, inicialmente eu queria fazer uma comparação com o Brasil, e depois ia ficar muito amplo, e eu tinha pouco tempo para colher os dados, eu fiquei quatro meses aos trancos e barrancos, porque saí, coloquei professor substituto e fui, enfim, foi exatamente nesse mesmo momento que eu peço demissão da redação, pedir demissão, sair, e todo mundo, como você vai pedir demissão da redação? Eu falei, gente, existe um momento, né? Queria dizer para vocês, eu amo redação, se você chegar para mim e falar assim, Ana, vai lá fechar um jornal, e eu estou com o jornal todo fechadinho, todo organizado, e acontece um factual bagunça no jornal todo, eu amo essa atenção, amo, adoro fechar jornal, adoro, sinto muita falta de redação, mas existe um momento, e talvez Lara e Evandro não entendam, que a gente tem que fazer escolhas, não teve jeito, eu tive que escolher, pedir demissão, e a gente leva um pouquinho de redação, é por isso que a gente inventa um monte de coisa para as turmas fazerem, dentro da perspectiva também de redação, eu gosto muito de redação, eu gosto de pensar como é que a gente pode transformar essa potência que é a redação, de todos esses saberes que eu já falei para vocês, em transformação social mesmo, do jornalismo como forma de conhecimento, eu acho que isso está no meu radar, né? Então, essas foram as emissoras que eu passeei, fiquei muito mais tempo na RTP, que tem uma perspectiva pública, na televisão pública de Portugal, e lá eu também fiz um doutoramento, eles chamam de doutoramento, mas é um estágio doutoral, né? Uma supervisão, técnica, me acompanhava, então eu trabalhei, de fato, na RTP, muito curioso, porque a adaptação foi pouquíssimo tempo, e eu tive que mudar a metodologia da minha pesquisa por conta desse convite, de ter sido aceito, e da minha rotina lá em Portugal, portanto eu não fui de férias mas a gente foi trabalhar de verdade além de pesquisar. Essa foi a minha ida, o que eu busquei, então, transterritorial por isso, aqui não está aparecendo não sei porquê, mas é a perspectiva do jornalismo em telas, o sentido dos ecrãs, da TV, o ambiente web, a crença e a confiança, entender essa comunidade portuguesa também era uma questão minha, como é que essa perspectiva da produção do conhecimento, que a gente tem muitas bibliografias em comum, médite, Pedro Sousa, ecrãs igual a telas, isso, eu não deixei claro, peço desculpas. Polifonia desses sujeitos falantes, para a gente trazer o Alino Machado, que é um autor muito importante para a gente pensar, sobretudo nos signos, na simbiologia, na semiótica da TV. Conjugação de metodologias, então eu trago metodologia auto-etinografia, que foi o que eu fiz na RTP, eu fiz entrevistas, e eu sugeri o método também, então eu fui um pouco, eu extrapolei um pouco essa conjugação dessa metodologia, como uma experimentação. e aí eu trago como metodologia da aposta, foi na verdade uma provocação que, a partir dessa metodologia, porque como eu fiquei na RTP, e eu tive que adequar a minha metodologia, porque eu participei, não era só uma observação participante, eu participei do processo, então eu era participante com P maiúsculo, e aí eu fiz a auto-etinografia, eu desaguei também essa metodologia da aposta, eu fazia um espelho, eu apurava, eu fazia um espelho, e eu comparava esse espelho com o que foi pro ar, não deu um trabalho danado, não precisava fazer isso, mas deu uma coisa de fazer, e aí eu pensei, eu estou em Portugal, e eu vou fazer isso, porque senão eu não vou mais fazer, então eu vou aproveitar que eu estou aqui, e eu trouxe essa método que eu chamei de metodologia da aposta, como um suporte técnico, um método técnico para futuras pesquisas, enfim, de olho também nas rotinas produtivas, vou mostrar aqui rapidamente o meu sumário, como é que ficou, eu parti de três tês, eu separei em duas partes a tese, então foi um sumário que na parte um teve as concepções teóricas, então como eu falei, o que que eu unia jornalismo, Brasil e Portugal, teoria do jornalismo, os três tês de teoria, telejornalismo e tecnologia, que é onde eu transito, crenças e diálogos, perdão, lusóforos, jornalismo e sociedade, como forma de conhecimento, então formas, vozes teóricas do jornalismo, quem são essas vozes que de certa forma trazem esse solo epistemológico das teorias do jornalismo, sei lá, Traquina talvez, seja um autor, que transite muito bem lá e cá, e aí como é que a gente trabalha essas vozes teóricas do jornalismo e essa comunidade interpretativa transterritorial, e aí foi uma discussão sobre território, território virtual, que não excluir o território físico, toda essa perspectiva. No capítulo 2, eu tensiono bastante o telejornalismo, tentando pensar no passado, presente e futuro, recuperando, fazendo uma recuperação histórica do telejornalismo, as fases e fases da TV, dos noticiários de Portugal, sobretudo com o salazarismo e a ditadura, enfim, e as aproximações de Brasil e Portugal, sem fazer comparação, era só uma questão de contextualização. Terceiro capítulo, eu vou para a comunhão na produção de sentidos, então como é que a gente está trabalhando as mais diversas telas, e aí eu trago essa perspectiva do espalhamento dos conteúdos, televisuais e multiplataforma, e trago uma perspectiva também de... da telesfera, a era da telesfera, porque a gente estava em todas as telas, então era a blogosfera, e aí eu discuto um pouco essa questão também. E aí na parte 2, eu venho com o meu percurso, metodológico, porque como eu fiz, pesquisa participante, autoetnografia, análise da materialidade da Ilusca, para recuperar lá as análises do... Porque assim, lá em Portugal, na RTP, eu fiquei mais tempo, então eu tive que adequar a minha metodologia também aos produtos que eu analisei em comparação de 10 anos, foi um braço, quase que separado dessa visualidade, desse visionamento, como ele chama, então eu tive que utilizar alguma técnica e metodologia, o método, eu peguei a ama. E entrevistas semi-estruturadas também que eu fiz com 37 jornalistas, então bem parecido, bem espelhado lá, bem inspirado, na verdade, pelo mestrado. E aí o quinto capítulo eu chamo de mergulho nas rotinas produtivas, então eu separo a RTP no 5.1, porque entendendo que ela estava, dialogava de uma forma diferente, por ser uma televisão pública, e lá a gente tem uma perspectiva do público bem diferente, eles pagam até hoje para assistir televisão, a conta de luz. separei umas categorias dos dois anos, de 2009 para 2019, para entender o que tinha mudado do ponto de vista de narrativa, de televisualidades, de tempo, de contação de história, informantes, palavras e deixei simbólicas, então foram as entrevistas que eu fiz separadas. No 5.2, eu trouxe a análise das escaladas, que aí eu chamei de metodologia da aposta, porque como eu ia para a rua, por exemplo, eu participava lá na produção de notícias, participava na edição, eu ia para a reportagem, então cada dia eu tinha uma pauta para fazer. E aí eu, dentro daquilo que eu entendi que era notícia, decidindo que era notícia, eu fazia o meu espelho e comparava, apurando, obviamente, também com suporte nos sites deles de referência. E essa metodologia da aposta foi muito interessante, porque assim, quase sempre eu acertei, eu acertei, a gente batia a mesma coisa, claro, eu estava na pesquisa, eu estava inserida naquela rotina, eu fiquei perguntando, será que, e quando eu batia era uma coisa assim, nossa, como é que eles decidiram que isso é notícia? eu estava inserida naquela comunidade, então por isso transterritorial, mas a gente precisava sistematizar isso, por mais que a gente suspeitasse da resposta. Outras sintonias, que aí eu trago como outras sintonias, a CIC, TV, a CMPV, a Banda TV, a Globo Record, e aí por fim, eu faço rupturas permanentes e potencialidades, o que a gente está pensando em televisão. Isso tudo foi tudo que eu já falei, então, isso aqui me interessa mais, uma leitura conforme os conhecimentos, eu trabalhei muito com, não sei se vocês conhecem, o Autogro, ele vai trabalhar com a ciência jornalística, trazendo essa perspectiva, que é muito, que eu faço uma releitura, hoje, tem várias pessoas fazendo a leitura do Autogro hoje, sobretudo nos regimes de periodicidade, quem está trabalhando com isso é a Roseli Fígaro, que ela vai pensar como é que essa periodicidade apontada para o Autogro lá atrás, como um dos quatro pilares da ciência jornalística, hoje ela ganha novos fluxos, então, acho que é interessante a gente fazer esse like-ar, foi isso que eu tentei fazer também. Atualidade e curioso, a publicidade, a gente fazendo publicidade propaganda, diferenciando publicidade com uma intencionalidade, Autogro chamada de publicidade, a gente fica pensando se você seria uma propaganda D, e jornalismo em forma de conhecimento muito fortemente, aparece tanto no Brasil como em Portugal, a construção social da realidade, eu usei bastante o Alcina para tentar buscar uma questão que começou lá no mestrado de crença também, de verdade, de credibilidade, e essa ideia do saber de reconhecimento de procedimento e de narração, que só para não deixar passar, me parece, eu falei que a gente ia falar sobre isso quando eu falei lá do branded content, que é um pouco, a gente tem percebido numa pesquisa paralela que eu faço com uma pesquisadora aqui chamada Daniela de Castro, que as agências de publicidade, e isso é muito legal para inspirar pesquisa, gente, as agências de publicidade estão contratando jornalistas, isso é uma questão, eu não fiz levantamento, eu só sei que tem, porque, por algumas observações, algumas pessoas que eu conheço e tal, e aí eu fui, iniciei uma pesquisa chamada, chamada, perdão, inclinada para analisar o Coca-Cola Journey, que é um braço do jornalismo do Colabora, e o Coca-Cola Journey já ganhou o prêmio, enfim, uma das jornalistas que trabalham lá, ela cedeu material para a gente muito interessante de reunião de pauta deles, querendo fazer um reposicionamento, qual era o reposicionamento? Depois eu posso disponibilizar isso, vocês precisarem, como eles eram, como é que eles pretendiam ficar, como eles eram, aí tinha lá, sei lá, jornalismo, linguagem institucional, linguagem, como é que é linguística, linguagem institucional, e eles queriam mudar para uma linguagem jornalística, e aí me acendeu uma luz, porque esse saber narrar, esse saber de conhecimento, esse saber de procedimento, saber definir o que é uma pauta, é uma expertise jornalística, mas que na contemporaneidade desagou, para o bem e para o mal. Então, quando a publicidade está de olho nesses jornalistas, é também, novamente, reitero aqui, me parece que é um segredo de uma fake news, que aí é a nossa pesquisa que a gente pensa que a fake news, nesse sentido, é uma excelente propaganda, se a gente para para pensar nesse borramento, nessa fronteira do jornalismo com a publicidade. Então, talvez a gente tem aí pistas para pensar sobre narrativas, né, tão importante aí para vocês. E aí, de novo, eu trago essas teorias do jornalismo, conexões com o Brasil e Portugal, pensando como é a produção de notícias, do ponto de vista constitucionista, organizacional também, que bem, assim, engraçado, que em determinado momento eu faço uma pergunta para os jornalistas, porque lá pouco aparece o elemento passagem, o momento que o jornalista aparece na matéria. E aí, uma jornalista me pergunta assim, aqui, dar o corpo? Aí eu falei, dar o corpo? Aí eu me coloquei num lugar assim, eu sou uma jornalista, pesquisadora, mulher, e alguém está falando em dar o corpo. E é muito natural para eles dar o corpo, presentear o corpo, brasileira falando. Eu fiquei pensando como é que a própria construção, a própria fala deles, já tem um processo de preconceito. E aí, teoria do gatekeeper também trazendo, meu avô é português, estão aqui em casa, acabo assistindo muito a RTP, realmente tem coisas assim, ai, que chave, quero te ouvir. E aí, vem com essa perspectiva da comunidade interpretativa, trazendo conceitos transnacional e transorganizacional, e eu trago transterritorial. Entendendo que eu também fui parte de uma membros de uma comunidade interpretativa transterritorial quando decide lá o que era notícia e batia pela metodologia da aposta os espelhos. Então, assim, a lógica de que jornalista é jornalista, independente do, lógico, adaptando sua cultura, adaptando as questões organizacionais, mas que, de fato, você sabe, você reconhece esse reconhecimento do que a notícia é transterritorial. e há isso que eu já falei, que é o Brasil-Portugal, aproximações e distanciamentos. Nesse item aqui, eu achei bem importante, porque, assim, o compromisso com a notícia, lógico, que eu tenho a CMTV lá, o Correio da Manhã, que virou um grande pool, todo mundo junto, fazendo com vídeos de vigilância, então, isso foi muito questionado por mim lá, e eu não podia fazer muitas coisas, não tive acesso a muitas coisas, tive uma foto, sabe, um negócio assim, bem, mas também tem essa lógica já de aproximação com o Brasil, né, a própria realidade na narrativa, bem mais próximo, bem mais próximo. Eu fico tentando pensar que se eu fizesse essa pesquisa aqui hoje, como seria, né, que a época, a Globo tinha 9% de tudo que era de vídeo-vigilância e amador, e a Record tinha 60, o SBT 40, eu queria refazer, não dá tempo, né, a gente fica querendo revisitar, mas não dá tempo, mas eu tenho vontade de fazer isso. Isso aqui eu já falei também para vocês, isso aqui, foram algumas fotos que eu tirei lá, então, como eu falei, aqui, essa foi a foto que eu consegui tirar na CMTV, algumas na Record, então, eu vivi, vivi nas gerações, foi ótimo, super cansativo, foi muito bom perceber, olhar, é aquele negócio de participar, escrever, caderno de campo, foi muito bom, foi muito cansativo, mas foi muito bom. Esse é o Leonardo Monteiro, não sei se todo mundo aqui conhece, o Leonardo Monteiro é repórter da SIC, então, ele que é o correspondente da Globo, né, então, em Portugal, então, todas as matérias que está aí, ele divide algumas matérias com a Ilse, Camparini, enfim, mas ele entra bastante, inclusive, teve um Globo Repórter recente, que ele falou de Lisboa, foi ele que fez a matéria, ele também foi jornalista agredido na reunião do G20, não sei se vocês lembram desse episódio, roubaram o celular dele, que ele estava gravando o nosso presidente, e aí os 37 entrevistados, né, deu 15 horas de gravação, 10 minutos e 4 segundos, então, imaginei a decupagem disso, foi um horror. Ah, esse aqui era o método, né, a experimentação, o método de análise, foi pelo Expresso, pelo Público Observador e Notícias ao Minuto, são os sites que eles entendem como referência para a apuração, e aí eu trouxe um pouco de rupturas, continuidades e potencialidades, que ainda continua uma inconclusão, da gente pensar que modelo de negócio é esse da televisão, falando de televisão comercial de novo, ainda incluindo a RTP, que por mais que seja pública, tem uma perspectiva, também se preocupa com audiência, ninguém faz jornal para nada, na contemporaneidade, será que esse não é o maior problema que a gente tem, falar com a nossa audiência com novos modelos de negócio? Não sei, fico pensando, e aí eu queria escutar vocês um pouquinho. Falei a peça. Excelente, muito bom sempre ouvir você, essa continuidade da pesquisa, é muito legal como a gente começa a olhar para uma coisa e vai virando outra sem deixar de ser aquela primeira coisa por qual a gente olhou, e a pesquisa vai andando, tem uma vida própria, isso é muito legal de perceber. Eu vou abrir para os estudantes, eu acho que eles têm coisas para perguntar e para falar, mas antes disso, eu quero perguntar se Lara quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, Anderson, Tiago, que chegou aqui também, Tiago, nosso técnico querido, que está sempre com a gente aqui no Audiovisuais Emergentes também, técnico de rádio, e acabou de defender um trabalho lindo no mestrado sobre podcasts educacionais. Nossa, que legal, tema ótimo. Bem, alguém, algum de vocês três que querem falar? Obrigada, Ana, está aqui com a gente, Ana, tem tempo que a gente não se vê, não se encontra, então obrigada, sempre um prazer estar com você, e queria deixar espaço para os nossos alunos e alunas, enfim, para perguntarem, que a gente consegue fazer isso também em outros momentos com a Ana, obrigada, querida. Obrigada a você pelo espaço, pelo convite, obrigada, Tiago. Tiago, seu avô que é português, é isso? Eu acho que é um outro Tiago, é o Tiago da Costa. Tiago, quer falar? Abre aí seu microfone para a gente conversar. Aquela pergunta da pandemia, Tiago, você está aí? Ele falou aqui em cima, meu avô é português, então aqui em casa acaba assistindo muito a RTP. Pode falar pelo chat, se quiser, Tiago, fica à vontade. Ô, Carla, obrigada. Ah, tá, o Carla pergunta como está a credibilidade, como está em Portugal a relação do público com a credibilidade do jornalismo e se lá a questão das fake news que mostra como aqui. Você nos daria a sua opinião, por favor? Claro, claro, vou tentar aqui responder, né? Então, lá, como eles têm uma perspectiva ainda muito vinculada ao impresso, à leitura, então, assim, para você ter uma ideia, a gente que é de audiovisual, a gente estranha muito, porque, por exemplo, eu vou fazer uma matéria em Lisboa para falar dos turistas, aí vou lá para o centro de Lisboa, vou fazer a imagem, eu não preciso fazer essa imagem no centro de Lisboa, eles pegam um arquivo, por exemplo, e colocam, e eu lhe vi um susto, porque, como assim, vai pegar um arquivo, está diferente, né? Se eles pegam um arquivo mais próximo e ilustram, porque o que vale mais para ele, eu acho que isso responde para o ponto de vista da credibilidade, é o que eles estão falando. E lá tem uma grande diferença, é, lá a gente tem uma agência reguladora, que é a ERC, então, tem uma, dá ruim, se não fizer direito, sabe? Tira do ar, tem uma, tem uma, um vínculo mais forte, do ponto de vista político, até. Aqui não, aqui eu vi a Record, por exemplo, sair do ar uma vez, porque eles extrapolaram a perspectiva do horário eleitoral, uma dessas campanhas, tem muito tempo isso. Mas aqui, se você fizer uma análise comparativa, que não foi o que eu fiz, você vai ver que, então, assim, ter essa entidade reguladora é muito importante, e aí é aquela nossa luta, né? Regulação, regulamentação da mídia, para ser, de fato, um espaço que você consiga, minimamente, oferecer alguma coisa de qualidade, vinculada a essa lógica do jornalismo como produção de conhecimento, que lá eles têm muito mais forte do que a gente. Então, há produção de fake news, existe? Existe. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção, lá na época que eu estava, eles não utilizavam WhatsApp, na RTP, por exemplo, utilizavam WhatsApp. Gente, outra coisa, o Ibope lá, eu estou lembrando de fazer isso aqui, aqui a gente tem uma edição de Ibope, não sei se vocês sabem, a gente tem uma, quando a gente fica no Twitter, que é uma nave, que a gente coloca o jornal do ar, a gente tem muitas telas, uma dessas telas é o Ibope de todas as emissoras, então você acompanha o Ibope da Record, da SPT, da Globo, de todas, vê quem está atrás, quem está dando, quem está roubando audiência de quem, remodela todo o seu espelho, então no final você não sabe nem o que você colocou no ar, você tem uma previsibilidade dos acontecimentos, mas de acordo com o Ibope, aí volto lá para o início da nossa conversa, você vai mudando, aqui a gente tem o Ibope, isso mudou sobremaneira, juntinho, foi juntinho com as imagens de vigilância, Ibope minuto a minuto, então de minuto a minuto em tempo real você vai mudando o Ibope, atualizando, dando o F5 na tua vida de editora-chefe, lá eles recebem o Ibope no dia seguinte, nossa que loucura, então você só pode avaliar se a tua aposta de determinada matéria foi interessante ou não no dia seguinte, então existe um delay grande aí, eu acho que passa por aí, mas a credibilidade lá é muito maior, existe um valor agregado no que se fala, no que se produz, existe fake news e eles reconhecem claramente porque o processo de apuração deles é muito, é bem minucioso, na ACMTV a gente está em uma coisa de espalhamento, mas não deixa de ter um processo de apuração também, mas ele tem uma coisa mais frenética de espalhamento de muitos vídeos vigilantes de vigilância, de muitos vídeos amadores, mas eles apuram, outra coisa também que é diferente lá, que eu acho que também ajuda nessa contenção de notícias equivocadas, digamos assim, é que aqui no Rio, aqui no Brasil, a gente tem uma cadeia, digamos assim, organizacional que passa pela apuração, produção, reportagem e apresentação, e agora mídias sociais, talvez monitoramento, como ampliar isso, lá, eu, Ana, sou muitas vezes responsável pela minha pauta, bem como eu impresso, e eu vou para a rua, e eu edito, então assim, a responsabilidade em camadas comigo, aqui você não dilui a responsabilidade, já por ação, aqui é a culpa da produção, não é não? Tudo que errou, produção que errou, lá até tem um produtor que ajuda e tal, mas é, o BEL é seu, sabe? Se você erra alguma apuração, é seu, então você tem um compromisso com aquilo que você entrega muito maior. Não sei se eu te respondi, ou se eu te deixei com mais dúvida. Ana, eu pensei aqui com a sua resposta, que a notícia lá, então, no telejornal, ela é menos fordista, para usar o termo lá. Sim, sim, sim. O professor Viseu, lá atrás, das notícias fordistas, das notícias flexíveis, lá é ainda anterior, é menos fordista, não tem essa... Esse chão de fato, e é curioso, porque, por exemplo, eu fiquei também, eu dividi meu tempo, não sei como, mas eu consegui, colocar o jornal no ar, ir para a rua, ficar na redação, editar, e aí quando você vê até a tensão de colocar o jornal no ar, tem aquela tensão, claro que tem, mas é diferente, isso está certo, existe uma confiança até nos seus próprios colegas de trabalho, porque existe uma regulamentação, existe uma entidade por trás, sabe? Sim. É que a gente não tem isso, porque se a gente errar, a gente se senta no erro, dificilmente a gente pede desculpa, dificilmente a gente assume que errou, minimamente. Isso é muito interessante, que a gente vem defendendo muita ideia no Observatório de Jornalismos, de que, claro que, enfim, essa não é uma visão, não dá para falar isso assim, que eu vou dizer, com tanta calma, sem muitas explicações, mas, a grosso modo, a gente defende muito a ideia de que a cultura das notícias falsas, que vem ser chamada de fake news, a cama, para que fosse possível as fake news chegarem, se deitarem maravilhosamente, como agora, como a gente está vendo esse horror todo, ela começou a ser feita dentro da própria redação, dentro de casa mesmo, a gente começou a produzir notícias e, às vezes, errar nessa produção sem voltar atrás, sentando em cima do erro, e isso criou essa ambiência, essa ambiência de dúvida total e de descrença, mas, por um outro lado, de uma crença exacerbada, de uma crença exacerbada na produção da notícia, e acho que isso tem a ver também com a ideia da imagem, a imagem como credibilidade, mais do que a palavra, a imagem daquilo que aconteceu como credibilidade a partir dessa ideia de transparência que é tão cara para o seu trabalho. Me lembra, me lembrou aqui o slogan que era da manchete, aconteceu, virou manchete, no sentido, isso aconteceu, eu tenho aqui, eu te mostro, virou manchete, eu vou te mostrar, é isso, a imagem como prova, que é a pesquisa que cruza muito a pesquisa de vocês. Eu tenho se vocês colocarem a louca da Olímpia, o que é a louca da Olímpia? A louca da Olímpia é esse, é uma mulher loira, vou resumir rapidinho para vocês, uma mulher loira, ruiva, no centro de São Paulo, quebrando um carro, martelo, quebrando todo o carro, todo mundo comentando isso, e as cenas, todo mundo gravando, um bairro olímpia lá em Portugal, em São Paulo, perdão, de repente a mulher sai, maravilhosa, ruio, só o quê, vai embora, todo mundo, é, brava e tal, passou. Depois vem a verdade sobre a louca da Olímpia, a verdade sobre a louca da Olímpia é que era uma atriz fazendo um teaser da Revenge, que era aquela série. série. E aí, se sentiu enganado? É isso, 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 de fato, isso foi pro ar como notícia. Então, assim, nesse frenesi de buscar e garimpar, inicialmente, lá em 2009, isso foi pro ar como notícia. Tem uma outra história também de uma senhora que gravou a própria morte na câmara de vigilância. Tem uma coisa que eu acho que eu não frisei aqui, que é a, como é que é essa perspectiva também, sobretudo de vigilância, saltou, exercebou a perspectiva do trágico no jornalismo e como é que isso afastou as pessoas do jornalismo. Muitos alunos, muitas alunas falam pra mim, eu não quero mais assistir telejornal, a gente até brinca, a gente tem telejornal aqui no Rio, chamado Bom Dia Rio. Hoje, eu vou dar aula hoje, eu levo sempre exemplo, acordo muito cedo hoje, hoje foi, o Bom Dia Rio foi assim. E a gente começa com a notícia de uma grávida baleada na barriga, então assim, Bom Dia Rio pra quem? Ah, mas o trágico é o que vem de factual, que vem de sim, será que aí, dentro desses critérios de noticibilidade, que comparecem, tanto, que comparecem tanto no mestrado quanto no doutorado, será que a gente precisa ter um trato diferente? Porque senão, isso eu vejo na internet, eu não vejo porque eu não quero ver esse erro. e não adianta, como o vizinho fala, esse modelo organizativo, organizar e de uma forma pedagógica pra mim, que eu não quero ver esse erro organizado, porque na verdade está desorganizado, né? Eu não estou conseguindo, eu estou pegando uma câmera de vigilância, eu estou criando uma ansiedade, eu estou afastando a minha audiência, assim como eu fiz lá em 2009, em 2009 não, até antes, quando a internet começou a passar, fazer parte da vida de muita gente com uma perspectiva democrática, que quando você queria ver uma notícia, você tinha que acessar o site, dar pedigree, nome complexo, falar mandarim, fazer reconhecimento de ir, estudo, menos acessar a notícia. E aí, é claro que minha mãe vai com o WhatsApp hoje, é muito mais fácil. Então, eu acho que o jornalismo também tem que estar onde o povo está e talvez, nesse tensionamento de é um modelo de negócio e o acesso à informação, a gente precisa repensar algumas coisas. Será que eu precisava lá atrás colocar todas aquelas dificuldades e camadas para poder acessar um determinado conteúdo? E como é que informa? Hoje a gente informa pelo WhatsApp. E é uma coisa que o WhatsApp não tem nem visibilidade, porque quando tem visibilidade a gente ainda consegue mapear, não tem visibilidade. E aí, eu acho que a gente tem que fazer meia-culpa mesmo, se dá certo, do jornalismo como cama, como esse solo para pensar no processo de disseminação de fake news, fala lá. Estava pensando aqui agora, uma coisa que a gente também tem falado, eu e o Evandro, essa questão das fake news mimetizarem, as fake news como a gente conhece hoje, no ambiente digital, nesse sentido, mimetizarem a questão da forma, e aí esse valor de verdade está mais no que se vê, na forma como aquilo se apresenta, do que em outras instâncias desse processo. E isso acontece muito, me parece, a partir do momento em que há essa dissolução da autoridade jornalística, porque o lugar de verdade também estava nessa autoridade jornalística. Então, a gente tem essa dissolução, e aí eu não estou valorando se foi necessariamente bom ou ruim, estou tratando, e a gente tem essa dissolução e sobra para a gente a forma, o que se apresenta, e o que se apresenta é facilmente bem investigado. Exatamente. E aí, geral, pega a forma e... Se apropria. Se apropria. Para contar o que quiser. Por quê? E aí, por que eu acho também compartilho do Evandro, a gente fez essa cama porque talvez a gente não tenha trabalhado bem esse momento em que a autoridade jornalística foi contestada e precisasse, e precisasse naquele momento que a gente repensasse qual que era a nossa função enquanto... enquanto produtores de informação de interesse público. a gente se perdeu ali naquele momento. E aí, para a gente agora, me parece que o nosso papel é entender como que a gente pode desvincular, quer dizer, como que a gente pode tirar esse monopólio do lugar, da verdade, da forma e trazer de volta para um papel nosso, enquanto jornalistas. Então, qual que é o nosso papel agora? como que a gente vai atribuir esse lugar de verdade de novo ao que a gente é e como a gente faz? Então, então é isso, assim, acho que esse é o ponto nesse momento. Essa credibilidade tão discutida, Ontem mesmo, para quem assistiu ao debate, a palavra verdade, mentira, credibilidade, foi muito debatida, né? E me incomodou um pouco a ausência do jornalista. Eu sei que é um modelo que realmente a Blanche está festejando aí, mas me parece que, não sei se foi muito... E talvez, Ana, essa coisa, esse repensar, esse papel, esteja justamente num lugar da gente repensar esse nosso vínculo com a ideia de verdade, né? Talvez seja o momento da gente se desvincular um pouco desse conceito, mesmo que esse conceito seja múltiplo e a gente não está trabalhando com a ideia de verdade absoluta, os jornalistas sabem disso, a questão não é essa. Nesse momento de dissolução dessa questão da verdade, talvez a gente tenha que se afastar um pouco desse conceito e criar uma espécie de credibilidade vinculada a outros papéis, né? Que seja um papel de curadoria especializada, que seja um papel de mediação profissional, que seja um papel de tradução baseada em certos princípios de verificação e não na ideia de verdade, ou seja, nós temos que resgatar o papel do jornalismo como, ou dos jornalistas profissionais como aquele, aqueles que vão, né, revelar uma quantidade, né, de pontos de vista sobre o assunto que vai flertar com uma ideia de verdade, enfim, até hoje isso é muito forte, né, nas próprias propagandas, né, como se fosse, sei lá, a vinheta do Globo News, é isso, né, todos os lados, pluralidade, isso realmente me parece que está desgastado, né, a gente precisa inovar de alguma forma e esse é um desafio, inovar de alguma forma o papel do jornalista profissional nessa nova cena, né, de levar o conhecimento para. Acho que isso. Exatamente. Queridas e queridos, alguma pergunta? Vamos levantar a mãozinha aí, vamos falar um pouquinho. Ninguém, gente, ninguém tem curiosidade. Se eu comi pastel de Belém, nada, nada. Gente, ainda bem que eu fui, tá, eu queria destacar o elemento coragem, porque não foi fácil tomar a decisão de largar tudo aqui, fui com os meus dois filhos, óbvio, porque onde eu vou, deixa eles têm que ir comigo. Eu levei meus dois filhos, foi muito legal, porque eles trabalharam, enfim. É... eu acredito assim também nas coisas, como é que as coisas se articulam, né? Como é que as coisas se articulam, porque se eu não fosse naquela época, pedir demissão, e foi uma coisa assim de, na verdade, eu ia para a Espanha, porque eu estava fazendo um processo de, de seleção lá, de intercâmbio, na PUC, e aí eu cheguei a fazer, e já estava certo de ir para a Espanha, só que não dava tempo de entrega de uma documentação puramente burocrática, eu falei, ah, tá, ok, desisti. E eu ia ficar na Espanha para, já, da Espanha para Portugal, para ir para Portugal. Loucura, não ia conseguir mesmo. E aí eu fui, tive a carta de aceite, me meti para a Pobilhante, tive a carta de aceite, fiquei morando em Lisboa, no campo de Eurix, por quê? Porque as emissoras eram em Lisboa, só que a faculdade, Covilhã, é no interior, então eu pegava trem, ia toda sexta-feira, eu ia semanalmente, para lá, para ter orientação. Foi ótimo, porque o euro já estava caro, mas estava possível, eu consegui o aluguel, aquele aluguel da amiga da amiga que alugou para sei lá quem, então eu consegui, eu acho que pensando se eu não tivesse sido naquela época, imagina, a pandemia chegou e eu iria estar aqui frustrada tentando alguma coisa, fechar alguma coisa de tese sem essa vivência, então assim, o elemento coragem foi muito bacana também, então, deixou aí a dica. Excelente pergunta, Carla, então, eu não sofri, mas eu vou te dizer, assim, eu vou te dizer, eu vou te suspeita, tem sim, tem xenofobia, tem vários amigos, na época a gente criou até uma comunidade mesmo de amigos que já tinham trabalhado com o público aqui, todo mundo jornalista e tal, e tem, mas, veja, eu não oferecia perigo para eles, a gente está vendo até muita gente voltando agora de Portugal, que tentou lá, enfim, lógico, com a pandemia, com o processo de gentrificação, com apostas que não deram certo, mas eu estava com o passar de volta, sabe, então, eu não oferecia risco para eles, eu não oferecia risco de tirar lugar de ninguém, pelo contrário, quando eu vim para cá para o Brasil, eles abriram uma vaga na RTP de correspondente internacional, queriam que eu tentasse fazer, eu falei, gente, não consigo, porque fazer doutorado de ser correspondente da RTP para ir, não tem como, como é que eu vou para Brasília, enfim, e aí eu não conseguia, mas não, não sofri, eu particularmente não sofri, mas eu conheço muita gente que sofreu, eu não sofri porque eu estava com passagem comprada, eu estava com uma carta de aceite, de recomendação para todas as emissoras que eu fui, eu tinha que apresentar essa carta, então, eu estava estudando com o tempo de chegada e volta para o meu país, então, eu não ia tirar um lugar de ninguém, então, talvez tenha sido por isso também, não sei, pensando. é que bom mesmo, Carlos, porque é bem triste, assim, eu vejo muita gente reclamando, muitos colegas também. Alguém mais? Cíntia, Amanda, Levy, sempre tem pergunta, Miller. Boa tarde, deixa eu, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta, tinha uma curiosidade que eu fiquei pensando aqui. você falou da falta agora da credibilidade, digamos, do jornalismo, do telejornalismo, e aí a gente sabe que agora as imagens feitas pela população acabam interagindo mais, como que você vê essa interação? Ótima pergunta, eu sou super a favor, viu, Cíntia, porque pode parecer que quem escreve sobre isso, quem pesquisa sobre isso, é contra ou não, sou super a favor. É uma provocação apócrifo mesmo, pensando numa coisa que não é canônica e por que não é canônica do ponto de vista de dentro da redação. Eu acho ótimo, porque isso sim, essa perspectiva da imagem cedida, comparecer na narrativa televisiva, telejornalística, eu acho ótimo se ela fiesse com essa proposição. Mas o que se viu e aí eu não posso dizer o que se vê agora, é o que se viu na época, é o aproveitamento disso, sabe, por exemplo, a polícia cedia muito, e daí não à toa tem essa perspectiva da tragicidade, muitas imagens de vigilância. Veja, gente, se eu boto uma imagem em uma câmera de vigilância, eu tenho um alerta embutido ali, alguma coisa vai acontecer, ela só tem valor, notícia, quando essa alguma coisa acontece. aí vamos pegar o caso Moise, para eu tentar te responder, todo mundo acompanhou o caso Moise aqui? Vocês lembram que no Rio, o Congolês que foi assassinado num quiosque na Barra do Tijuca? Sim, sim. Então, Amanda, ele, aconteceu isso com essa temática, o que aconteceu? Cederam as imagens, a polícia cedeu as imagens do Moise lá no no quiosque, mas antes tinha tido uma imagem das pessoas, e das pessoas que mataram, que agrediram, uma imagem super forte, antes tinha tido uma questão, então teve uma intervenção naquela imagem. Quando eu cedo uma imagem para você, você tem que se perguntar, horrível, né, Carlos, quem cedeu? Como, de onde que tirou? Essa imagem está toda? Eu tenho acesso a isso tudo? Ou já passou por um processo de edição? Percebe? O que você vai ceder para mim para que eu possa contar essa verdade? O que essa fonte, tecnicamente oficial, está me cedendo? Com que intenção? E como é que o jornalista escorrega nisso? Então, sobretudo, as imagens de vigilância são muito perigosas nessa narrativa. As imagens amadoras, a gente tem um problema muito grande, lógico que o amador não é novo no jornalismo, a gente tem outra colaboração, a gente tem outra colaboração, a gente tem outra a gente tem outra que fala sobre isso, mas o público e o privado, Cintia. Hoje, a gente está aqui, em telas também, mas a captura do público e do privado já está familiar. A verticalização das imagens já está familiar. Eu já legitimo, eu, emissora, por exemplo, na Globo, antigamente, eles passam as imagens, toda emissora está em um setor de engenharia. O que é esse setor de engenharia? Ele vai ver coisas técnicas de engenharia de produção mesmo, mas ele vai ver a qualidade da imagem. Ele que muitas vezes derrubava a imagem por falta de qualidade, não dá para ir ao ar, sistema Globo, padrão de qualidade, hoje não tem mais isso. Hoje as imagens já entram no sistema do WhatsApp direto da televisão. E isso me preocupa, porque eu preciso entender o que eu estou colocando no ar, eu preciso de um tratamento. E a gente está falando de televisão, televisão que ainda, a gente não está falando só de um televisor, a gente está falando de uma televisão das telas, que ainda traz uma perspectiva de profundidade muito grande, de penetração muito grande e de sentido, produção de sentido riquíssimo a partir dos sinais. Então, de que forma essa familiaridade com essas imagens verticalizadas produzem sentido? E qual o papel do jornalista em ser um produtor de sentido a partir de um fato apurado? Então, o cuidado nunca é demais, né? Mas não há fonte de colocar primeiro, de colocar logo, de entregar primeiro com a concorrência, você coloca qualquer coisa no ar. Exato, não importa mais o processo. É muito complicado isso, o processo é tão importante quanto o resultado. Não, quem faz, então, nem se fala, gente, porque se a Mídia Ninja colocou lá, quero o meu crédito, Mídia Ninja, hoje a Mídia Ninja é Mídia Ninja por isso também. mas se Cíntia você faz uma imagem, você passa por vários, diversos fluxos, o acesso à TV é outra coisa, você passa e fala assim, olha, tem umas imagens aqui, por que não, esse foi uma imagem flagrante ok, uma imagem como prova ok, que ser mais imediato e ter um processo de apuração mais direto, mas por que não pegar a Cíntia que fez as imagens? Por que não? Porque a gente tem a ideia do tempo e do espaço. que foi totalmente remodelada a partir da intrusão dessas imagens. Não sei se eu respondi, Cíntia. Respondeu sim, obrigada. A credibilidade está na imagem, eu acredito, né? E fora que a gente tem o processo de deepfake também hoje, então assim, a própria novela, né? Está tratando disso agora. Desafios, queridos, desafios. Isso aí, isso aí. Minha gente, gente, vamos lá, alguém mais? Eu tenho uma pergunta, só que ela é mais, ela é mais voltada para a questão da sua, dessa experiência numa redação, porque eu acho super interessante. Como foi para você, assim, entrar numa redação de jornal? Como foi, se você cobriu algum evento que você teve que viajar até o lugar, como que foi essa experiência? Mais uma curiosidade mesmo. Então, sim, eu já, eu fui para o Pantanal, né? Parece ter piada pronta, acabou o Pantanal, já fui para o Pantanal, foi ótimo. Eu, eu, a redação, assim, o que que eu, a minha relação com a redação? Eu sempre, eu vou voltar um pouquinho para a Ana Paula de 10 anos, aí tem tempo, tá, Amanda? Só para te mostrar, para você entender como é que era a minha relação com o jornalismo, e aí, porque que o conhecimento, também porque eu ensino, perpasse um pouco por aí. eu sou a caçula de três irmãs, meu pai era delegado de polícia, minha mãe é assistente social que renunciou a tudo para casar com um delegado de polícia e ter uma vida feliz para sempre. E eu sempre fui muito curiosa, por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu queria saber primeiro, eu queria contar primeiro. o jornalismo como forma de conhecimento, por exemplo, eu, minha mãe, como eu tinha mais duas irmãs, ela tinha que buscar minhas irmãs na escola, num período diferente do meu, que eu era a caçula, e aí, vira e mexe, ela me deixava na vizinha, né? E eu ficava com a Lindalva, que era o nome da moça que tomava conta de mim e que trabalhava para mim, assim. A Lindalva, vira e mexe, atendia o telefone, e ela, é de disco, eu estou fazendo assim, vocês vão, as pessoas mais antigas vão me entender, de disco, telefone de disco, e ela atendia e era um recado para alguém que não estava em casa e ela não sabia escrever. Aquilo me inquietava muito. Falei, nossa, como é que uma pessoa, eu com 10 anos, como é que uma pessoa que toma conta de mim, portanto, ela está responsável por mim, não sabe escrever, coisa que eu sei. E aí, o que aconteceu foi que eu e a minha irmã pegamos os nossos saberes, nossos caderninhos e ensinamos a Lindalva a escrever, pelo menos o nome dela ela aprendeu, Lindalva de Adávio. Então, isso para mim é muito marcante do ponto de vista do jornalismo, do ensino de jornalismo conforme de conhecimento, transmissão de conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por apurar, curiosa, saber e transmitir. quando eu entro em uma redação, eu trabalho de madrugada, então, eu abri a redação. É linda, Carla, adoro essa história. Eu abri a redação, abri a mesma redação e eu trabalhava no setor de apuração. Não sei se você, alguém aqui já foi em uma redação, gente? Não. Não? Já foram? Já? Ana, vou só fazer uma interferência. alguns podem já ter ido, já ter tido a experiência, mas em função de sermos um curso que está localizado numa cidade do interior, em duas cidades do interior muito próximas, Ouro Preto e Mariana, a gente quase nunca tem a oportunidade de levar os alunos a uma redação. Vamos fazer um passeio virtual? Ótimo, é isso. Excelente. Consigo fazer um passeio virtual? Não é o melhor dos mundos, mas eu acho que essa ambiência é muito legal de vocês falarem de tentar. Vou tentar encaixar aí, eu te passo contato, posso participar também, tá? Vamos, vamos fazer isso. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu abria uma redação. Então, eu tinha notícia primeiro que todo mundo, eu decidi o que era notícia primeiro que todo mundo, e isso é o poder, gente. O Evandro, por exemplo, era meu chefe, seria, chegava, e aí, o que que é notícia? Eu ia falar o que que era notícia, engarrafamento tal, a gente tem isso, isso, ia dar um leque de possibilidade para ele. Eu sempre gostei, Amanda, de fazer isso. Não é à toa que eu gosto de ser estrochefe, mandar no jornal. Eu gosto disso, eu assumo. Então, eu chegava, eu conhecia tudo, sabia tudo, eu queria falar com todo mundo. Eu tenho um caso muito emblemático, teve uma notícia aqui, e aqui a imprensa é o seguinte, gente, a Globo manda, obviamente, porque é referência. Então, tinha um assalto no Leblanc, a notícia era, o Vucu Vucu era, assalto num prédio no Leblanc ou Refé. E eu sempre fui muito fiel com as minhas fontes, muito fiel, muito, muito. Eu sou da época que a gente fazia ronda, não sei se vocês sabem o que é isso, mas quando é você ligar para todos os batalhões, você ligar para todas as assessorias, você ligar para todos os hospitais, você saber o que está acontecendo. Hoje, você faz ronda pelas redes sociais, não existe mais isso. Dificilmente você vai ter alguém falando, oi, falando de tal, tudo bem, porque você vai construindo ali uma relação de credibilidade, de confiança. E aí, o assunto era sequestro do Leblanc com Refé. E eu estava com o comandante na linha e o comandante falou, não existe Refé, não existe sequestro, é boato. Gente, isso tem, ai meu Deus, dois mil e dois, três, é boato. E aí? Como é que você chega para o seu chefe? Hoje em dia, o sobrinho desse meu chefe que já faleceu, inclusive, é meu bolsista da FAPERD, o burro de rir com ele, essa história. Era o Ari Boyd. Ele chega, eu e uma menina que trabalhava comigo, chamada Ilza Gomes, ela bancou, eu e ela, da imprensa carioca, eu e ela, bancamos. A gente olhou uma para a outra e falou assim, a gente confia na nossa fonte? Como falamos? Então, não tem. Então, a resposta que a gente vai passar é que não tem. A gente chegou para o chefe, não tem Refé. Ele queria me comer vivo. Como é que não tem Refé? Gente, eu estou falando para vocês, estou lembrando da cara dele, falando comigo, tá? Como é que não tem Refé? E a mão assim, é claro que tem Refé, a Globo já entrou, inclusive, era o Sidney Rezende, a Globo já entrou com chamada na programação? Eu falei, não, tem Refé. Eu apurei. E eu estou ali, desesperada. E aí, eu cheguei para o comandante, falei, comandante, eu vou ser demitida, se o senhor não é, me dê informações, mas... E aí, ele chegou para mim e falou uma coisa que me marcou muito. Ana, eu estou indo no último apartamento. Ele estava indo em todos os apartamentos. Você confia na sua fonte? Olha como é que o processo que a Lara falou agora é tão importante. Você confia na sua fonte? E eu, do outro lado, confio. Imagina, confio, tremendo, morrendo de medo. Confio. Ele falou, então, não tem Refé. E aí, eu cheguei muito empoderada para o meu chefe, falei, não, tem Refé. É lógico, tinha matéria, tinha matéria, mudou trânsito, teve... O boato era matéria, percebe? Então, já tinha de equipe, mas Refé não tinha. E aí, depois desse acontecimento, foi muito interessante, Amanda, tentando responder a outra pergunta que eu já me alonguei, porque o processo de confiança comigo enquanto jornalista cresceu muito porque você passa a bancar as coisas. E aí, voltamos lá para o campo de poder que é uma redação. Verdade, vontade, discurso. Eu banquei, eu fiz processo, fiz dever de casa. Então, banquei aquilo ali. E aí, eu acabei fazendo um trabalho sobre isso, enfim, que era isso, não tinha Refé, né? Então, o processo de apuração é muito, muito, muito importante. Eu amo a redação. Não fiz grandes coberturas, mas eu fiz viagem para o Pantanal, trabalhei muito no Factual, trabalhei em jornal e rede também. Tem uma passagem, eu fui há pouco tempo, levei minhas turmas lá na... Na verdade, não foi minhas turmas, não, foi só turma da UFRJ. Lá na Band News, que a Band News aqui, ela fica em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, e ela é compacta, ela é Band News FM, que é a rádio, embaixo, em cima é a TV. E aí, eu levei minha turma para conhecer e tal, inclusive, é lá que eu queria levar vocês, de repente, eu acho que é interessante. Levar vocês, eu queria levar vocês, todo mundo para o Rio de Janeiro, enfim, trazer até vocês, né? E, é... Ah, tá, aí lá eu encontrei o Vinícius Donola, não sei se vocês sabem quem é, foi um dos meus entrevistados para o mestrado, vou levar, Carla. E aí, o Donola retoma hoje na Band News, mas ele trabalhou muito tempo na Globo, trabalhou comigo na Record, e Donola tem uma história especial, assim, para mim. Uma vez eu estava, olha como é que é importante esse processo, uma vez eu estava, Amanda, assistindo, decupando, decupagem é um processo importantíssimo, gente, importantíssimo, que decupagem é um processo de apuração imagética. E aí, eu estava decupando o material, a história era preso por engano, e o menino mandou imagens de vídeo-vigilância, já sabiam que eu trabalhava com isso, falaram, Ana, você que gosta, e jogavam para mim, e eu levava a sério. Que legal, ele é maravilhoso. Eu levava super a sério. Então, fui lá ver, frame é frame. E aí, eu fui escutar tudo. Qual era a história? O menino estava com outro amigo, lógico, preto, estava com um pobre, estava numa um ambiente que não era o dele, e ele foi preso pela polícia, porque ele era o principal suspeito por um roubo. E aí, tinha um detalhe, que era o tênis, que o menino estava usando, que era diferente, o horário que ele estava, ele estava em outro lugar, e as imagens provavam isso. Mas eu só pude perceber que as imagens provavam isso, porque eu vi todas as imagens. E eu sou a pessoa que eu decupo o silêncio, sabe aquele negócio? É isso. Eu vi todas as imagens do meu chefe assim, Ana, temos que botar o jornal no ar, vamos embora, essa matéria vai abrir. Eu falei, não, essa matéria não pode ser assim, só uma matéria local. A gente tem que investir nessa matéria, esse menino é inocente. Aí, por que você está falando isso? Aí eu peguei um perito que falou sobre o caso do menino, peguei a mãe que falou sobre o caso do menino, e aí tinha, fechava matéria, fechava uma matéria. Eu podia me contentar em fechar só uma matéria simples para o jornal local? Podia, deu meia hora, eu vou embora. Mas eu não fiz isso não. Só que o meu chefe estava brigando com o que ele queria essa matéria, e eu queria guardar a matéria para poder investir, que é uma matéria que não é um factual, mas era uma matéria exclusiva. E aí, o que eu fiz? Eu estou na ilha, passo o Dônula. Eu, Dônula, tudo bem? Tudo bom, querida, muito solícito, como o vento falou. Pode chegar aqui rapidinho? Ele estava na rede, eu estava no local. O que você acha disso? Aí ele olhou, entendeu, eu vendi a pauta, nesse campo de poder que é a redação, eu vendi a pauta para o Dônula, como uma pessoa que ia me ajudar a guardar a matéria. ele foi para a sala de reunião e convenceu a chefia de que a gente não daria aquela matéria assim. Gente, moral da história, meu chefe ficou brigado comigo, óbvio, durou meia hora. Depois a gente arrumou outra matéria e deu audiência, está tudo bem. A matéria foi ao ar, isso foi das primeiras vezes que eu ouvi alguém falar preso por engano, que hoje virou febre, preso por engano. Que bom, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre essas pautas. E o menino foi solto, graças à nossa matéria. Então, é aprendizado o tempo todo, mas você ser uma resistência dentro de uma redação é um exercício muito difícil, você precisa de muito fôlego. E aí, eu não vou falar que é só na redação, não, minha gente. É aqui em sala de aula, é ter professores para ensinar isso, que tem um fôlego para fazer, para costurar, porque a gente podia só ensinar. Olha aqui, ó, a Ana fala sobre isso, o Traquina fala sobre aquilo, e tá dado, é civil. Não, a gente precisa de fôlego para passar o jornalismo, mas só faz isso quem é apaixonado pelo jornalismo. Eu falo de um lugar de paixão. Paixão pelo ensino, paixão pela redação, paixão por bate-papo, paixão pela profissão. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas apaixonadas. Não sei se eu respondi, Amanda. Eu adorei, eu vi as histórias. Nossa, eu fui imaginando enquanto você contava. Muito obrigada. Medina, obrigada você pela pergunta. Ok, minha gente. A conversa está boa, né, Ana? Muito bom. Ficarei aqui direto. Obrigada, Carla. Gente, olha, vamos marcar então de... A Agatha é minha aluna, minha ex-aluna, na verdade, e aí eu sempre faço esse esquema depois do Jornal das 11, eu não sei como é que é o horário de vocês, dela fazer um passeio pela... Na pandemia, a gente teve que fazer muito isso, né, gente? Eu fiz na CNN com um aluno meu, só que a CNN aqui começou com muito fôlego e praticamente fechou a redação no Rio, então está com uma equipe super reduzida, então não tem muito sentido demonstrar para vocês uma equipe reduzida, quer dizer, até pode ser, mas eu acho que para vocês vai ser muito mais interessante mostrar uma... uma estrutura maior, né, para a gente falar tudo isso que a gente está fazendo de apuração, produção, enfim, e lá no... Na Band, a gente tem a perspectiva da colaboração muito forte, né, a rádio, e aí a TV acaba indo a rebote, a rádio é o seguinte, eles entendem que se três pessoas confirmaram, é verdade, isso me inquieta muito. Sim. É, eu já fiz isso, é lógico que na maioria das vezes sim, né, porque eles trabalham muito com a factual, mas eu já fiz um teste de ligar para lá e falar, olha, a estrada está fechada por isso e isso, e quase que caíram na minha fake news, que não era uma fake news, não estava fechada, mas assim, quem falou, eu queria saber quais as perguntas que iam me fazer, fizeram pouquíssimas perguntas até eu revelar quem eu era, então assim, é uma coisa para se pensar, o quanto que a gente está fazendo pouco, pois a gente está querendo pouco uma qualidade jornalística, né, eu acho. bem, Ana, vamos combinar isso, eu vou fazer contato com você nos próximos dias, a gente vai tentando ajustar uma data para a gente fazer essa tour, acho que vai ser muito legal, acho que a gente vai ter uma audiência maior do que a dessa turma, vai ter muita gente querendo participar, uma galerona para participar, né, bem, eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer imensamente a sua disponibilidade, né, por você disponibilizar o seu tempo, a sua expertise para conversar com a gente, para dividir com a gente a sua pesquisa, a sua experiência, né, muito obrigado, acho que tem tudo a ver, já tem algum tempo que eu tenho, desde as outras edições, do seminário, eu tenho o desejo de convidar você para falar com a gente, que eu acho que tem tudo a ver, né, com essa proposta do audiovisuais emergentes, a sua pesquisa e sobre o qual você está debruçada, e o jornalismo audiovisual no qual você acredita, né, também, eu acho que tem a ver com isso, então, eu quero agradecer imensamente a você, quero lembrar os estudantes, que eu já deixei o formulário aí, que é obrigatório para os estudantes da disciplina, né, vou mandar depois também no e-mail, para os estudantes da disciplina também na semana que vem, a gente se encontra presencialmente para fechar, né, a coisa toda, e agradecer a quem não é da disciplina, está aqui participando, vai lá, preenche também o formulário para que vocês possam ter, possam ter a comprovação da participação aqui, que é importante também, né, Ana, é isso. Muito obrigada, muito obrigada essa audiência querida, o que vocês precisarem, estou aqui, estou nas redes, podem me chamar, eu demoro um pouco a responder, mas eu estou on sempre, é justamente porque eu estou on sempre que eu demoro um pouco a responder, Vanda, a hora que você quiser, estou aqui à disposição, tá bom? Tá bem, muito obrigado, um beijo. Um beijo, fica bem. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto